Estimados irmãos e irmãs que nos acompanham nesta reflexão dominical do Evangelho. Hoje a liturgia nos oferece o texto das bem-aventuranças. Vamos ouvir com atenção este texto de Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo Bem-aventurados os pobres no Espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Esse trecho das bem-aventuranças, nós o conhecemos bem. Nos fala do caminho que nós devemos seguir para trilharmos as sendas de Cristo. A trilha que Cristo deixa para todos nós. Jesus diz, em outro trecho do Evangelho, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Queridos irmãos e irmãs, o caminho para Cristo, e por Cristo, o caminho para Deus, é exatamente estas bem-aventuranças. São sinais colocados no caminho para que nós não nos percamos. São sinais luminosos para nos ajudar a fazer este caminho para Deus. Estas bem-aventuranças, Jesus as apresenta aos seus discípulos como ensinamento. Ou seja, como algo a ser assimilado, a ser experimentado e a ser vivido no dia a dia. Por isso, estas bem-aventuranças nos lembram que Jesus Cristo, nosso Senhor, é Ele, a luz eterna, a luz que ilumina todo ser humano. Sejamos bons discípulos, sigamos esta luz que é Cristo para os dias de hoje. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto